Música 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 Boas Pessoal, aqui é o Simão Bem-vindos a mais um vídeo E como vocês já viram Eu tenho uma nova intro Ficou Espetacular Fazer este vídeo de agradecimento aqui ao Luís Gaio, um grande amigo Que é um espetacular amigo Já tive o prazer de conhecer pessoalmente E ficou brutal Estou aqui a fazer este vídeo porque quis agradecer Pessoalmente Fantásticos, porque estávamos aqui assim, assim Aqui assim Mas isso não tinha que deixar De agradecer Porque ficou espetacular Apesar de Das Versões que a gente fizemos Sei lá, perdi a conta, acho que foi 15 versões ou mais E eu queria agradecer a tua paciência E dedicação E o trabalho E o tempo De tentar-se apelhar Melhorar Melhorava sempre qualquer coisa E então Quis fazer este vídeo para te agradecer Ficou mesmo Ficou mesmo brutal Espero que também tenhas gostado Nem tanto porque tu é que tiveste trabalho Mas pronto Espero que tenhas gostado Do resultado final E estou-te aqui a agradecer Quero agradecer também Não posso deixar de agradecer também ao Jorge Mendes que ele tinha feito A intro anterior Por isso ele também teve o trabalho E dedicação Por isso eu também quero deixar aqui o O agradecimento a ele Porque ele também teve o trabalho Na intro anterior E se eu tinha a intro Também era graças a ele Por isso também quero deixar aqui Não posso deixar de agradecer De deixar aqui o meu agradecimento E agora A todos que vocês estejam a ver Espero que tenham gostado Dêem aí nos comentários Se gostam ou não da intro Penso que ficou espetacular Aconteceram um bocado do canal Do Retro Game Ficou 8 bits Foi mesmo Ficou brutalmente Portanto parabéns Eles têm canal Tanto o Luiz Gaio Como o Jorge Mendes Passei lá Que o Luiz Gaio Tem o Arena de Jogos E eu usar O Jorge Mendes De usar a PT Não deixem de passar lá Que são canais mesmo Altamente E o Luiz Gaio Que vocês podem ver Em termos de edição É espetacular Mais uma vez Um grande obrigado Luiz E Jorge Digam aí nos comentários Se gostam ou não Tudo bom a todos Obrigado para aquela foi Fantástico Que vocês estão a dar E até o próximo vídeo E foi